A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas provavelmente nós vamos transformar essas mensagens extras em um livro E o título da mensagem 25 é Encher-se do Espírito Ver humano normal Efésios capítulo 6 Versículos de 1 a 9 Queridos irmãos, queridos irmãs que têm nos acompanhado Nós recebemos tanta graça Do livro de Efésios Nós não entendíamos que capítulo 1 versículo 3 Efésios Estava se referindo A graça Que Deus deseja Fluir até o homem E o homem que Havia sido expulso do jardim O homem que havia sido impedido De ter acesso A árvore da vida Portanto Acesso Ao próprio Deus Por causa da sua queda Pela serpente Que enganou o homem Oferecendo-lhe Uma capacidade Que substitua Deus Na direção Da vida do homem E essa capacidade Chamada Do conhecimento Do bem e do mal E tem envenenado O homem nessa terra Até o dia de hoje E tem enganado Muitos Religiosos Até muitos cristãos Achando que estamos Servindo a Deus Usando da nossa capacidade Para servi-lo Todavia Mal sabemos que Não produz fruto Da vida Para a obra de Deus Mas Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha Abençoado Com toda sorte De bênção Espiritual Nos lugares Celestiais Em Cristo Nas regiões Celestiais Em Cristo Mas isso é Simplesmente A graça Que Deus Abriu As suas comportas Porque Deus No jardim do Éden Fechou O caminho Para a árvore Da vida Mas Ele Não fechou O fluir Do rio Que saia do Éden Para regar o jardim E dali Repartia Dividindo-se Em quatro braços Isso mostra Isso mostra claramente Que Deus Deseja Salvar o homem Deus deseja Alcançar o homem Que havia sido Expulso do jardim Irmãos Depois da vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo Sofreu Sofreu Nas mãos Dos próprios homens Que Ele Veio salvar Ele foi Perseguido Ele foi Morto E morto Da pior morte A morte De cruz Mas isso tudo É para realizar A redenção A eterna redenção Por nós E não só isso Quando Ele Ressuscitou Deus o ressuscitou Dentre os mortos O fez Senhor E Cristo E gerou Aquele homem Um filho de Deus Um filho Primogênito Porque Deus Desejava salvar Muitos homens Como filhos Dele E dessa forma Queridos irmãos Jesus Cristo Que veio à terra Alcançou o homem Como a fonte Da vida Fonte da graça Ele se tornou O Espírito O Espírito Hoje É O rio da graça Que chega A todo homem Que crê Em Jesus Jesus Morreu Mas na ressurreição Ele foi glorificado E na glorificação Se tornou O Espírito Para concretizar João João capítulo 7 De versículos 37 A 39 Jesus no meio No último dia Da festa Dos judeus Levantou-se E exclamou Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Do seu interior Fluirão Rios De água Viva Irmãos Essa é uma promessa De que o rio Nos alcançaria Pelo ato De crer Olha que coisa Preciosa O homem aqui na terra Não precisa pagar penitência Pelo erro que ele fez Agora basta confessar Os seus pecados E crer em Jesus Confessar Com a boca Que Jesus É o seu Senhor Esse homem Pela fé Ele foi salvo E pela graça Sois salvos E o rio Que não foi impedido De fluir Do jardim do Éden Entrou nele E nós passamos A ser Canais Desse rio Da graça Não só para receber A graça Também fluir Para os outros E de tanto Deus nos usar Para fluir Por isso digo Para os nossos irmãos Aqui da igreja Nós não podemos ser O mar morto O mar morto Recebe rios Da graça Mas para nele Não fluir Para nenhum outro lugar Porque ele é o ponto Mais baixo Né Do Da Da região Não tem para onde Fluir mais Aí o mar Né A água da graça Entra e não sai Fica o mar morto Não Tem peixes Não cresce Nenhuma vida Portanto Nós não podemos Ficar na igreja Só recebendo A palavra Recebendo a graça Esperando sempre Né Ter graça Do Senhor Não Nós somos Canais Para receber a graça E fluir para os outros Porque no dia Em que nós recebemos E cremos no Senhor Jesus Rios de água viva Entraram em nós Para fluir de nós Né Quem crer em mim Do seu interior Fluirão Rios de água viva Isto ele disse João explica Isto ele disse Com respeito Ao Espírito Que haviam de receber Os que nele Crescem Pois o Espírito Pois o Espírito Até aquele momento Enquanto Jesus Exclamava Ainda não tinha sido dado Porque Jesus Ainda não tinha sido glorificado Mas hoje Jesus já foi crucificado Deus o ressuscitou Dentre os mortos Ele foi glorificado Ele se tornou O Espírito da realidade O outro consolador Que o Pai prometeu Nos dá E entrou Em quem nele creu E tornou-se Um Os rios De água viva Que fluem E de nós Nós recebemos Tanta graça Fluindo tanta graça Para os outros Irmãos Por isso Precisamos ter esses canais Né Não Retenha Para você Vai às ruas Pregue o Evangelho Né Vai às ruas Você diz Tá bom Você não precisa ir Propositadamente às ruas Se você não quer Mas você Tem algum contato Nas ruas Você precisa Ir nas lojas Você precisa Ir na padaria Para comprar pão Você precisa Né Ir para Posto de gasolina Para se abastecer Para abastecer o carro E você tem O dia a dia O seu contato Nas ruas Então você pode Ser esse Canal da graça Né Para fluir Para outras pessoas Né Basta nós Rompermos Quebramos Com a nossa timidez E dizer Deixar escapar Essa frase Posso orar Por você Né Eu posso te Eu posso te fazer Uma pergunta Eu posso orar Por você Irmão Certamente Deus Já preparou O coração Daqueles que vão dizer Sim E são pessoas Que estarão Desesperadas Para receber O rio da graça E quando O rio da graça Passa por você A graça É constituída Mais um pouco Em você Que é a graça Afinal A graça É o próprio Deus Com todas As suas riquezas Com a sua vida Divina Com a sua Natureza Santa Deus está Santificando A sua igreja Através Do fluir Desse rio E essa Essa graça Também é Traz Todos os atributos Divinos Que atributos São esses Deus é justiça Deus é santidade Deus quer Colocar seus elementos Da glória Em nós Né E Deus ainda é Amor E Deus é Luz E mais do que isso Deus também Através da graça Do rio que flui Até nós E passa por nós E está trazendo Também As virtudes Humanas Que nós Tanto precisamos Para viver aqui Essas virtudes Humanas Foram elevadas Pelo viver humano De Jesus Cristo Estão também Dentro Como os elementos Da graça Que fluem Até nós Portanto Queridos irmãos Enquanto nós Servimos de canais O Senhor Nos enche Da graça E essa graça Vai nos fazendo Crescer Essa graça Vai nos Amadurecer E essa graça Vai edificar A igreja E confluir Da graça Também Vem outro Resultado O resultado É nós 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 Sermos Preenchidos Da realidade Quando o homem Lá no jardim Do Éden Se desconectou De Deus Preferiu Aquele elemento Que dá A capacidade Para o homem Julgar Para o homem Viver pela sua Própria capacidade Irmãos Da árvore Do conhecimento Do bem No mal O homem Se desconectou De Deus E nesse universo Só Deus É a verdade Só Deus É a própria Realidade Porque antes De haver toda Criação Pois ele Que criou Todas as coisas Só havia Deus Portanto Nesse universo Só Deus É a verdade Só Deus É a realidade E quando o homem Enganado Pela serpente Se desconectou De Deus Se desconectou Da verdade Se desconectou Da realidade E que passamos Como o homem Passa a viver Desconectado Da verdade Cheio de vaidade Dos seus pensamentos Os pensamentos Humanos São vãos E a vida humana É vaidade De vaidade Como diz o rei Salomão No esplendor Dos seus dias Ele falou Eu experimentei de tudo Experimentei sabedoria Experimentei riqueza Experimentei Todas as alegrias Prazeres Desse mundo Mas Esse mundo Não passa de vaidade E a vida humana É vaidade De vaidade Porque se desconectou Da realidade Todos os nossos Problemas No casamento Todos os problemas No nosso relacionamento Com as pessoas Todos os nossos problemas Na nossa vida humana Alguns até acham Que essa vida humana Não tem mais sentido viver Irmãos É porque Por causa Desses vazios Dessa lacuna Na nossa vida humana Da realidade Nós não temos realidade Então nós tentamos Preencher Essas lacunas Esses buracos Da falta de realidade Com muitas coisas E essas coisas Não nos preenchem Então graças a Deus Irmãos Quanto mais nós Desfrutamos Do fluir Dessa graça Passando por nós E nós também Passamos por outras pessoas Pregando o evangelho Cuidando delas O que está acontecendo? Irmãos Nós Os buracos Da nossa vida Estão sendo Preenchidos Pela própria Realidade Própria Verdade A nossa vida Está ganhando Consistência A nossa vida Está ganhando o que? Segurança Garantia E as pessoas Começam a Ter confiança Em nós Por quê? Porque a nossa vida Agora faz sentido A nossa vida Agora tem realidade É mais ou menos Por isso Irmãos Que eu falei Da vida conjugal Se nós Não adianta Fazer eventos De casais Encontro De casais Se não Irmos Para essa linha Do destrute Da graça Esse estilo Antigo De um palestrante Dando sermões Ensinamentos Para os casais Isso não funciona Não funciona Nós temos Que levar Aos casais Para Desfrutar Desfrutarem Do rio Da graça Essa graça É a única Única Que consegue Nos preencher Com a realidade Aí a nossa vida Conjugal Com a realidade Passa a ter Menos buracos Para desentendimentos Para dificuldades Vocês entendem? Todas as nossas Dificuldades São buracos Buracos De falta De realidade Então graças Ao Senhor Quanto mais Nós permanecemos No rio da graça Mais Vamos ter Menos dificuldade No casamento No relacionamento Com outras pessoas Por quê? Porque nós estamos Ganhando realidade E mais do que isso Nesse rio da graça Você vai mergulhando 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 Você vai encontrar O próprio Deus Que é amor E o amor É doação Você passa Sem Não por força Do ensinamento Você passa A amar as pessoas Porque esse amor Está constituído Em você Você passa A viver uma vida E se doar Você é capaz De ir para a rua Sem ninguém pagar nada Para você Para pregar evangelho Todos nós Vamos para a rua E vamos pregar evangelho Sem ganhar nada Ganhamos da graça Por quê? Porque é o amor O amor Que nos inunda O amor de Deus É tão grande Que Ele é o doador Desse universo Tudo que faz Você viver Aqui foi doação Dele Água Ar Comida Temperatura Sol Chuva Tudo vem Da doação Dele Mas a maior Doação De Deus Ele doar Seu próprio Filho Para você Então Essa vida Está em nós Nós passamos A amar os irmãos Nós passamos A cuidar Das pessoas Passamos A amar as pessoas Que precisam Que precisam Ser resgatadas Desse outro Reino Das trevas Então Ainda mais Nós passamos A encontrar No mergulho Desse rio da graça O próprio Deus Que é luz Nós passamos A viver Na luz Não é isso? Irmão Problemas de casamento Traição Inveja Irmão Tudo é falta De luz Se nós Começarmos A viver Na luz Qualquer Penumbra Você percebe Qualquer Início Esboço De pecado Você é sensível Você logo Pede perdão Para o Senhor Pede perdão Para o outro Se confessarmos Nossos pecados Deus é fiel E justo Para nos Perdoar os pecados E Purificar-nos De toda Justiça Isso está em 1 João Capítulo 1 Irmãos É assim que A gente vive Na luz Né? E na luz Irmãos Nós nunca nos Orgulhamos Na luz Nunca nos Insobebecemos Porque nós Na luz Conhecemos Quem nós somos E nós Conhecemos O Senhor Né? Então irmãos Essa é a vida Que Deus quer Para a igreja Não é só Aqui nós vivemos Desfrutando Tanto da graça Não é isso? Marido Desfruta da graça Esposo Desfruta da graça Da palavra Imersão Na palavra E tal E chegam em casa E só brigam Não é? Nós vamos ter Essa realidade O encheço Do espírito É para a vida Conjugal E hoje Vou falar Do encheço Do espírito É para a vida Humana Em todos os Aspectos Da vida Humana Por isso Irmãos Graças a Deus O Senhor Está nos dando Uma ferramenta Maravilhosa Primeiro É a palavra Profética A palavra Que o Senhor Fala Na atualidade A palavra Que o Senhor Fala Da sua boca Todos os dias Todas as semanas Não tem faltado Irmão Palavra De direção Não tem faltado Palavra Da graça E essa palavra Irmãos É que faz Tudo acontecer Vocês se lembram Como é que Deus Criou esse universo Deus disse Haja luz E houve luz Tudo acontece Pela palavra João capítulo 1 Versículo 1 Como diz No princípio Era a palavra A palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus E o versículo 14 A palavra Se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E os apóstolos Viram A sua glória Glória Como do Unigênito Do Pai Não é? Tudo é pela palavra Em 1 João O que nós temos visto O que temos ouvido Vos anunciamos O que é? A palavra Da vida Não é? Então Irmão Tudo é pela palavra E Jesus Cristo É a própria palavra E a palavra Irmãos É o veículo A palavra Irmãos É esse rio Que flui Até você Trazendo o próprio Deus para você Então Hoje Para Deus fazer a obra Na igreja E através da igreja Irmãos O veículo Que ele usa É a palavra E muitos Têm aquela Ideia mística Tá bom Vamos ouvir O Espírito Santo Vamos ouvir O que o Espírito Tem a dizer Mas irmãos O Senhor Desde que ele Partiu Ele tem O Espírito Tem usado Homens Como canais Dispensadores Da sua palavra Quando ele partiu Ele treinou Os discípulos Mostrou-lhes Que Quando há Palavra Há presença Dele Depois da Ressurreição Ele veio Em outra forma Ele estava Com um corpo De ressurreição Não mais Aquele corpo Da carne E quando ele aparecia Os discípulos Não reconheciam Mas quando ele falava Os discípulos Aí é o Senhor Então estavam Treinando os discípulos Em que a presença Está na sua palavra Aí quando chegou No dia do Pentecostes A igreja foi gerada Daí para frente Irmãos Jesus nunca mais Apareceu fisicamente Nem no corpo Da ressurreição A partir daí Deus começou a usar O apóstolo Pedro Um homem Muita gente confunde Não Deus fala pelo Espírito Santo Não usa homem Não Deus usa homem Sim Apóstolo Pedro Passou a ser usado Depois O apóstolo Paulo Passou a ser o canal Dispensador Para que esse evangelho Pudesse Chegar ao mundo gentil Do jeito que chegou hoje Graças a Deus Pelo ministério de Paulo Irmãos A palavra chegou A Macedônia A Grécia Chegou na Na atual Como é que é? Na Turquia de hoje E se expandiu Para a Europa Chegou até Roma Irmãos Daí é que o evangelho Chegou ao mundo ocidental Irmãos Por causa do dispensar De um canal da graça E quando Paulo Partiu para o Senhor O Senhor Usou João Embora ele quisesse Trazer Livro de Apocalipse Trazer a revelação Para todos os santos Mas Ele notificava Só um Notificava o João João era o canal E João Passava para os servos E os servos Passavam para a igreja Então Deus sempre Usa um canal Homem Aí que está o problema Quando é canal Homem Muitos se Se vindicam Vindicam Se ele é o canal Mas irmãos É muito claro Na Bíblia Diz Quando um profeta Fala por Deus As coisas Se confirmam Próprio Próprio Jesus Né Em Em João 6 Mostrou para os seus discípulos Como é que Os judeus Queriam a prova Queriam sinal Que ele era O enviado de Deus Jesus falou Eu não tenho Outro testemunho Para dar para você E nem João Batista É Quem vai dar testemunho De que eu fui enviado Por Deus Não O próprio pai Testifica de mim Porque as obras Que ele me entrega Para fazer E essas obras Que eu faço Na verdade Não sou eu quem faço Ele mesmo faz em mim Comprovam Que eu sou enviado De Deus Então irmãos Como é que você sabe Que esse apóstolo Paulo Era o enviado De Deus É a confirmação Da palavra A palavra Se confirma E segue Adiante A obra de Deus Acontece Irmãos Graças a Deus Que nos nossos dias Não tem Faltado Não tem faltado A palavra O Senhor Continua falando Conosco Por isso Irmãos A obra Continua avançando Continua avançando Irmãos Nem Nem nós Temos Tamanha fé Irmãos Para o que o Senhor Está fazendo Só nesse ano 2022 Nós Estamos Reconquistando O continente africano Embora nós tenhamos Entrado já no ano 2000 No continente africano Só que de 2000 Até hoje A situação Era meramente De sobrevivência Nada aconteceria De mais Forte Na expansão Da obra lá Por isso Irmãos Nós precisamos Pensar Que nós somos Trabalhadores Da última hora E Deus nos deu Ferramentas poderosas Para avançar Então do jeito Antigo Convencional Tradicional Falar mensagem Cuidar das igrejas Irmãos Não vai muito longe O continente africano Estava desse jeito Exigia Das nossas ofertas Para manter E essa manutenção Não saia muito Do lugar Graças a Deus Irmãos O Senhor nos deu Uma luz Vamos entrar Usar ferramentas O Senhor nos deu E que o Senhor Está Turbinando Aí nós O que? Graças a Deus Começamos em Angola Já Estão aqui Justamente os irmãos Que estão cuidando De Angola Tem o Maurício Que está aqui Da região 6 E o Dedé O Edivaldo Ele acabou de voltar De lá E tem cargo De voltar para lá Quando o SEAP O SEAP já está funcionando Mas eles ainda Vão trazer Os coordenadores Para cá Vão Aperfeiçoá-los E quando voltar O Dedé O Dedé falou Eu quero voltar Eu quero voltar Com eles Eu quero ver A coisa funcionando Como deve funcionar Agora a coisa vai Estão todos aqui O Amir está aqui O Amir está aqui Eu não queria Que ele saísse E fosse para a África Por causa da saúde Mas ele teve Que ir para a Quênia Teve que ir para a Uganda Muitas coisas Já estão andando lá E o Senhor Milagrosamente Vai nos dando Instalações Para o SEAP Tanto no Quênia Como em Uganda E agora Ele foi Acabou de voltar Do Congo Eu mandei ele Para Congo É com dor no coração Falei Amir Você não tem Consenso físico Ele falou Eu vou Eu vou Precisava que ele fosse Só numa igreja No Congo Que inchaça Nós temos Seiscentos irmãos Dos quais Quatrocentos e oitenta Jovens Ávidos Para praticar A palavra E ali é difícil Arrumar Alugar uma casa Para isso O Senhor Nos fez achar Uma casa De três andares Três andares Capacidade Para 120 Seapistas Já tem Duzentos inscritos Aí os nossos E os nossos Valentes de Davi Foram para a África do Sul Foram para Moçambique Foram para Madagascar E o vilagem Foi até Malawi Irmãos Nós já estamos Vamos reunir Essa semana Para a gente Traçar uma estratégia Como nós vamos começar Lá o SEAP A comportagem Impressão de livros E aí os irmãos Da região 4 Nordeste Ficaram com coceira Na mão Puxa vida Todo mundo está Entrando na África Nós precisamos Fazer a nossa parte Aí falaram comigo Nessa vez Nesse final de semana O Jobson Falou para mim Nós precisamos Entrar Nós queremos Entrar no Cabo Verde Guinebissal Ele já Não vou em dezembro Ainda E o senhor Já abriu a porta Há uma pastora Que morou Quatro anos lá E cuidava De um grupo Bom de cristãos E ela Voltou para o Brasil Não tem mais como Permanecer lá Ela falou Não tem ninguém Que cuida dos cristãos lá Eu quero entregar Para vocês Quem faz essa obra Quem faz essa obra E aí O senhor Tantos anos Que eu visitava As igrejas Dos Estados Unidos Fortalecendo as igrejas Fortalecendo os irmãos Irmãos É a pasto de trataruga Aí o irmão Falou Não, não dá certo Vamos Colocar Seap lá Cooportores Aí nós fomos Só que na primeira fase Andava devagar Irmão Graças a Deus Hoje está outra situação Hoje nós temos Valentes Davi ali Trabalhando Temos dois Expolivos Vamos ter quatro Expolivos E nos falta Trabalhadores Cooportores Seapistas Para os Estados Unidos Porque não adianta Ir mandar gente daqui Logo acaba O vício dele Permanência deles Não tem como continuar Esse era um grande Problema nosso Nos Estados Unidos E dessa vez Na Flórida O senhor não deu uma luz Vocês se esqueceram Do que o Porto Rico Faz parte dos Estados Unidos Vamos para Porto Rico 50 irmãos Dos Estados Unidos Estão inscritos Para Porto Rico Daqui a algumas semanas Nós vamos mexer Com aquela ilha lá Aquela ilha Pertence aos Estados Unidos Os cidadãos São cidadãos Americanos A língua oficial É em inglês Mas eles foram colonizados Pelos espanhóis Eles falam em espanhol Sangue latino Alegre Só que os jovens Não tem o que fazer lá Ou caem nas drogas Ou na arte Em alguma coisa Nós vamos dar uma razão De vida para eles Nós vamos levantar Muitos seapistas lá Muitos vão ser co-portores Vamos revolucionar Os Estados Unidos E a Europa A mesma coisa Só de manutenção Sobrevivência De alguns contatos Algumas igrejas Não vamos para frente Nem com 200 anos A gente conquista Um continente Graças a Deus Irmãos Nós começamos a mexer Os irmãos Com seap E com Portagem E agora A coisa está avançando Em Portugal Na Espanha Entramos na Itália Cadê os italianos aí Cadê? O casal Viraram aqui Para Para mudar o chip Amém E agora A Alemanha Está pedindo A Alemanha Está pedindo socorro Nós também queremos Andar Irmãos Esse é o caminho Nós compramos Uma terra Em Torres Vedras Perto de Lisboa Para fazer Um centro de treinamento De aperfeiçoamento Seap Conseguimos pagar E a obra Está começando Terraplenagem Mas enquanto Não está pronto Não vamos ficar parados Não Estamos fazendo Seap Itinerário Irmãos Sabe o que eu quero dizer Mesmo aqui no Brasil Se você Depender Da maneira convencional Vamos lá Para cuidar da igreja Dar uma mensagem Cuida dos irmãos Você volta Ele 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 fica bem Mas daqui a pouco Está no mesmo jeito Essa obra Não avança Desse jeito Quantas cidades Que nós cuidamos Aqui na região De São Paulo Metropolitana E esse Vale do Paraíba Vale do Ribeira Irmãos Ainda estão capengando Capengando Precisamos introduzir Irmãos Nessas ferramentas Que o Senhor nos deu Não é? Graças a Deus O Senhor também Deu uma virada Está começando A dar uma grande virada No interior de São Paulo Não é, Remildo? As igrejas Estão se alinhando Estão Usando essas ferramentas E as coisas estão Irmãos Estão começando A se movimentar Então eu estou dizendo Tudo isso Irmãos Não podemos Mais continuar Uma vida religiosa Da igreja Convencional Tradicional Vamos aproveitar Queridos irmãos Irmãs Essa ferramenta Que o Senhor está nos dando Essas ferramentas O Senhor está nos dando Para virar Irmãos Realmente Dar As condições Para o Espírito Poder atuar Enquanto Você acha Que a sua capacidade Consegue atender A necessidade do Senhor Deus não consegue Pôr a mão Irmão Vamos nos convencer De que Nós precisamos Entregar tudo Para o Senhor Trabalhar Aí semana Passada Semana retrasada Foram 131 Mulheres Na imersão No CEAP De Lorena Pelos testemunhos Pelos testemunhos Delas A grande coisa Que elas ganharam Porque Tudo Veio Da palavra Lá na conferência Internacional Quando nós Começamos a falar A palavra De ordem Que Era muito bom Que as igrejas Pudessem Entrar Nesse tipo De vida Que os CEAPIS De co-portores Vivem Porque eles Vivem Entregues 24 horas A palavra Profética 24 horas Imersos No rio Da graça 24 horas Vivendo no espírito É mentira Se alguém fala Que a co-portagem Por dinheiro Irmãos Fazer co-portagem Visando dinheiro Não dá certo Não flui A co-portagem Por encargo Pela palavra Profética E por amor As pessoas Aí Irmãos Eu queria Que esse tipo De vida Que eles vivem 24 horas Pudesse 24 horas No espírito Porque fora do espírito Não funciona Pudesse Transferir um pouco Esse ambiente Para a vida Da igreja normal Tem muitos Irmãos e irmãs Que tem os seus Afazeres normais Talvez não tenham Condições de viver Mergulhados 24 horas Nisso Pudessem Ter experiência Com isso Graças a Deus Quando nós falamos Isso Na conferência Internacional Numa das manhãs Na palavra de ordem As irmãs reagiram Primeiro Os varões Que vergonha As mulheres Sempre reagem Antes Imediatamente Nem passou Uma hora Duas horas Imediatamente Elas começaram A se comunicar Entre si Vamos fazer inscrição Vamos fazer inscrição Próxima Imersão E o Jones Desesperado Não cabe muita gente Então 131 mulheres Foram fazer Imersão Ainda Tinha uma fila De muitas Outras mulheres Que não puderam Ir por causa Da capacidade Irmão O que é isso? É É o coração Que elas têm Querer participar Aí só que Fizeram inscrição No calor Do momento Fizeram inscrição Mas chega na Semana que vai Para O SEAP Começa a doer A barriga Começa a dar Um friozinho Na barriga E começam a inventar Mil desculpas Para não ir Mas graças ao Senhor Ninguém desistiu Não é? O Senhor Encorajou a todas Todas foram Irmãos Tiveram Experiências Maravilhosas Fantásticas E sobrenaturais Sabe o que eu mais Apreciei Irmãos É isso que eu queria Dizer para vocês O que eu mais Apreciei De que elas Foram levadas Ao limite Humano Deus 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 quer nos levar Até o limite Humano Onde diga Daqui para frente Eu não consigo É só Senhor mesmo Que consegue Não é? Então As irmãs Acho que Pelo menos 80% Nunca experimentaram Isso Foram com Muito medo Timidez Não é isso? Mas irmãos O Senhor O Senhor Quer Nos levar Para mergulhar Nesse rio Enquanto A gente ainda Né? Na vida Normal da igreja A gente tem O Jobson Falou ontem Né? Nós temos Nossas capas Nossas capas De nosso status Na igreja Nossa posição Na igreja As nossas Experiências Na igreja Eu sei falar Mensagem A minha pregação Os irmãos gostam Né? Eu sei isso Eu sei aquilo Eu sou irmão responsável Eu sou irmão coordenador Sou cooperador Sou isso Enquanto Não jogar fora Essa capa Você não consegue Mergulhar Não é Jobson? Você pensou Que a conferência Que nós tivemos Na semana passada Já foi Você já estava No auge Né? Mas esses Três dias Que você passou No PAC Essa semana Você viu que No primeiro dia Você ainda não mergulhou De tudo, né? No segundo dia Mergulhou na metade Mas quando chegou No terceiro dia Irmãos Ele nem sabia Onde estava mais No primeiro dia Levaram ele Para a praça alimentação Sentar do lado A pessoa que está comendo Ele falou Pelo amor de Deus E eu me irrito Com a pessoa que vem Me perturbar Na hora de comer Como é que eu vou fazer isso No primeiro dia Ele ainda estava em si Estava no homem Irmão Enquanto você não sair Do limite Do homem Né? Você ainda Né? Irmão No segundo dia Ele já melhorou Um pouco, né? Mas no terceiro dia Ele falou O que deve Viel Não tem mais dificuldade Nenhuma Não tem timidez Não tem Aeroporto Praça de alimentação Shopping Mercado Não importa Qualquer lugar Ele só enxergava O rio E só enxergava O amor As pessoas Amém Essa foi a experiência Das irmãs Uma irmã Que gosta de chocolate Deu um testemunho De que Foi enviada Pra pregar o evangelho Dentro de uma loja Chocolate E depois Ela não viu Nem que era chocolate Mais Irmãos O Senhor Quer nos levar Ao limite Enquanto Você acha Que você pode Fazer alguma coisa Pela sua capacidade Deus não faz Por isso Irmãos Eu estou Desesperado Pra pedir Pra todos vocês Todos vocês Terem um pouco Dessa experiência Amém Vamos ter Essa experiência Amém Nosso SEAP Não cabe Todo mundo Depois que Nossos alunos Existem vários varões Estão começando A Se movimentarem Já é um pouco tarde Mas Só que Nós não temos capacidade Pra tanto Então irmãos Nós vamos Proporcionar Pelo menos Irmãos O mês de dezembro Nós temos Alguns sábados Vamos começar No próximo sábado Todo mundo Chegar aqui Antes das nove Vamos ter imersão Na palavra Até as dez As dez horas Vamos ter a live E depois Onze e meia Nós vamos sair Todos Amém Vamos pra rua Amém Aí nós vamos Ser distribuídos Em diversas Equipes Não vamos ter Almoço Naquele horário Nós vamos almoçar Só depois Da saída Vamos voltar aqui Duas Duas e meia Pra almoçar Pode ser Aí nós almoçamos E damos testemunho Do que aconteceu Podemos ficar aqui Até três e meia Né Três e meia Quatro horas Não toma muito Seu tempo Toma Então vamos procurar Fazer todos os sábados Que pudermos fazer Pode ser Não é só Pra igreja de São Paulo Todos os irmãos aqui Que tiverem Irmãos e irmãs Tá Vamos Espalhar esse ambiente Pra todas as pessoas Irmãos Senão nós vamos ficar No tradicional No convencional A coisa não vai pra frente Sabe foi Como eu dei uma palavra Tem uma preleição hoje Pra Pra essa equipe aqui É como O técnico Dando uma palavra Pro time Que vai jogar Eu posso passar Por vocês também Amém O senhor Sempre usou Em mondongo Pra abrir picadas Que na obra Do América do Sul E chegou A África Chegou o mundo todo Ele suou muito Sofreu muito Né Pra preparar Uma geração De 40 anos Abriu Frentes de obra Aí ele Conseguiu Um grupo De cooperadores Que cooperam com ele Um pouco Não tão bem Mas irmãos Pelo menos Tinha um grupo De cooperadores Suando um pouco Mas ainda era Uma minoria Que trabalhava Irmãos E agora Graças ao senhor O senhor O senhor Está numa nova fase As coisas Estão andando Muito mais rápido Graças ao senhor Né E eu tenho Corrido Pra cima Pra baixo Vocês sabem Eu fui gripado Pros Estados Unidos E nos Estados Unidos Região Nova York Boston Frio E descemos Para Flórida Quente E acondicionado Frio Americano Vocês sabem Como é Né E a minha gripe Não sarava Tosse Aquela coisa Aí eu voltei Pra casa Já tive que correr Pra Bolívia E a Bolívia É frio Desce no aeroporto De quatro mil e duzentos De altitude Metros de altitude E você Quando desce do avião Tem que tomar cuidado Com sua bagagem De bordo Você tem que andar Câmera lenta Você correr Um pouquinho mais Só se desmaia Pela altitude E frio Aí fomos Para La Paz La Paz Está entre Três mil e oitocentos A quatro mil Metros de altitude Irmãos O Senhor Conseguiu Virar um país Bolívia Estava totalmente Pra trás Eles pediram Perdão Se arrependeram Vão seguir Vão abrir Um CEAP E já de noventa pessoas Né Jones Noventa CEAPISAS Em La Paz Aí eu voltei E já fui Para o Nordeste O Nordeste Se o calor Do Nordeste Irmãos Eu levei camisa De manga comprida Você acha que eu usei? Com a camisa De manga curta De polo Estava todo enxacado Acondicionado É como só Como Como Enfeite Enfeite E o calor Dos irmãos Graças a Deus Tanto é que Jobson e Abraão Pensaram que Já experimentaram O auge Mas experimentaram Agora no pacto O auge O que eu quero dizer Para vocês Irmãos Não basta Um trabalhar Sua camisa Dois Três Dez Vinte Cinquenta Cem Irmãos É preciso que Todo time Todo time Vamos suar a camisa Todos nós Porque só assim Vamos conseguir Trazer o Senhor De volta Poucos Trabalhando Carregando Esse peso Morto Da massa Grande Maioria O Senhor Não vai voltar Eu falei Para eles Um pouco Da história Quem gosta De basquete Americano Um pouco Da história Do Michael Jordan Alguns conhecem Aqui né Ele era Talvez Se considera Ainda o maior Jogador De basquete Até o dia De hoje Desde Universidade Os times Universitários Aí foi Contratado Pelo Chicago Bus Irmãos Ele era o Sextinho Em todos os jogos Né Tem um talento Especial E tal E o primeiro Técnico Montava o time Em função dele Para que ele Fizesse sexta E ganhava 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 Só que no No final Na final Né Descobriram Como parar Esse time É parando Michael Jordan Pararam De uma forma Feia Com Faltas Feias E conseguiram Vencer Esse time Aí mais tarde Entrou um outro Técnico Phil Jackson E ele Falou Vamos montar Um time Não em função Do Michael Jackson Vamos montar Um time Michael Jackson Ou Michael Jordan Michael Michael Jordan Né Aí irmãos Esse time Começou A perder A vulnerabilidade E começaram A ganhar 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 Só que irmãos Chega nos Playoffs Não sei se vocês Conhecem O basquete O basquete O basquete americano Eles tem A conferência Da costa leste E conferência Da costa oeste E o campeão Da costa leste Vai jogar Com o campeão Da costa oeste Em uma série De seis Sete jogos Eles chamam De playoffs E o melhor Do sete Leva O título Né Então se você Ganhar Quatro a zero Leva o título Né Cinco a um Leva o título Então assim Então É isso Né Cinco não tem Né Porque quatro Já foi Porque já não tem Mais sétimo Aí eles Aí o Chicago Bulls Estavam no auge Mas perderam Nos playoffs Aí no segundo ano O Chicago Bulls Preparou o máximo Que podem E Estavam pronto Para Para levar o título Jogaram Sete jogos Porque no sexto jogo Empataram Três a três O sétimo jogo Era o desempate Que leva ao campeonato E justamente Naquele dia Parece que o companheiro Do Michael Jordan O Scott Pippens Teve um problema Na saúde Não conseguia enxergar Enquanto jogava E perderam Isso foi uma decepção Tão grande Tão grande De quem preparou Para ser campeão Tão grande Tão grande Vocês sabem O que eles fizeram? Isso que eu quero dizer Para vocês No dia seguinte Da derrota No dia seguinte Da derrota Michael Jordan Propôs para todo o time Nós não vamos tirar férias Nós vamos nos preparar Amanhã mesmo Eu vou me propor Até preparar Fisicamente Porque ele é um jogador Extremamente hábil Só que ainda Era um pouco franzino Aí vem aqueles jogadores Enormes Disputar rebote com ele Só um empurrãozinho Zoca ele Falou Eu vou ganhar massa Múscula Mais ainda Ele naquele Naquele ano de exercício Se eu não me engano Ganhou sete ou oito quilos Só de massa Múscula E treinaram Toda sorte De tática De treinos Vocês acreditam Irmãos Na reunião Entre eles Esse ano O time todo Tem que se comprometer Não Só Dá 100% De si Nós vamos Dar 110% De si É isso que eu estou Propondo para vocês Não fiquem acomodados Não fiquem acomodados Vamos dar 110% De cada um Vamos ou não vamos Mas primeiro Para quê? Para envolver Outros irmãos Envolver Outros irmãos Irmãos Nesse ambiente Da imersão Na palavra Se ap Comportagem Pregar evangelho Irmãos Isso muda uma pessoa Nunca mais você será o mesmo E porque você não influencia outro Irmãos Vamos fazer com que toda a igreja Entre nessa dimensão Se nós queremos trazer o senhor de volta Irmãos E atender a necessidade Da expansão Que está acontecendo Irmãos Vocês acreditam que na Itália Esqueci de falar Na Itália Eles encontraram Um cristão Que é tradutor Profissional Para o árabe Quando nós entramos na África Eu já falei para os irmãos Irmãos Minha intenção A minha ambição É chegar até a África Central Nem falo Nem penso em Entrar na África do Norte Ao Norte da África Como é que nós vamos entrar Nos países muçulmanos Sudão Tunísia Egito Como é que nós vamos entrar Arábia Saudita Como é que nós vamos entrar Nesses Nesses países Arábia Saudita Que está no Oriente Médio Então irmãos O que eu quero dizer Irmãos Nunca pensei nisso Mas o senhor abriu a porta Já está traduzindo O primeiro livro nosso Em árabe Vamos montar um time Para trazer o senhor de volta Está convocando todos Todos Vamos ter essa experiência diferente De uma maneira convencional Não vamos conseguir trazer o senhor de volta Ó senhor Já nem consigo falar a mensagem Vocês topam? Amém 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 Não dá tudo de si Amém Eu disse para os irmãos Do jeito que o senhor está andando Tão rápido Não pensamos nem entrar na Malásia Já tem gente Vai para a Malásia Tem gente Para possível contato Em Indonésia Dali a pouco Vamos estar em Vietnã Laos Sudeste e Asiático Nem pensamos Eu creio que a Coreia Ainda vai ressuscitar alguma coisa Um trabalho Dessa nova forma Amém 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 Agora me deu esperança De ver o senhor vivo Ainda Mas eu falei para os irmãos Não quero estar de cadeira de rodas Amém Quero estar na ativa Amém Então nós temos que apressar Amém Topam esse desafio Amém Amém E vocês sabem que Ataques virão E já vem Já tem vindo Os ataques Podem ter certeza Mas é sempre contra A palavra profética Os ataques São sempre contra A fonte De onde vem Essa obra Mas nós não ficamos Intimidados não Amém Essa unidade Que nós temos Essa harmonia Essa cumplicidade Entre nós Se cada membro Dê realmente 110% Irmãos em pouco tempo Nós vamos Nós vamos Cooperar com o Espírito E ganhar essa terra Para o senhor Amém Senhor Jesus Então eu vou fazer o seguinte Não tenho muito tempo Eu vou ler um pouco Esboço que eu fiz Tá A primeira parte do esboço Eu fiz uma recapitulação Irmãos A A dispensação da graça Tem um objetivo É para nós Estarmos Cheios Amém Até a plenitude De Deus Amém Se a gente ainda usa Meio a meio A minha capacidade E um pouco de conhecimento Bíblico Irmãos O senhor não vai conseguir Atingir o seu objetivo Porque dá uma olhada Efésios capítulo 3 Versículo 2 Paulo era esse dispensador Se é que tem desouvido A respeito A dispensação Da graça de Deus A mim confiado A vós outros Pois segundo Uma revelação Me foi dado Conheci o mistério Conforme escrevi Há pouco Resumidamente Eu vou lá Para o versículo 7 Do qual Foi constituído Ministro Conforme o dom Da graça De Deus A mim Concedida Segundo a força Operante Do seu poder Irmãos Prestem bem atenção Que quando se trata Da graça Não é o seu poder Não é a sua capacidade É a força É a força Do poder De Deus A mim O menor De todos os santos Me foi dada Esta graça É graça De pregar Aos gentios O evangelho Das insondáveis Riquezas De Cristo Irmãos Nós estamos lidando Com as coisas espirituais Coisas celestiais Coisas de Cristo Coisas de Deus Não misture Com sua capacidade Não misture Com seu poder Não misture Com sua força Irmãos Infelizmente O cristianismo Até na igreja Nós temos usado Uma parcela Da nossa força Da nossa capacidade Agora estamos aprendendo Irmãos Como usar 100% Da força do Senhor Sendo simples Crendo na palavra Não é isso Praticando O Senhor está fazendo Ó Senhor Jesus E capítulo 4 No começo Esses versículos A graça Nos faz andar De modo digno Do nosso chamamento Para poder Tudo isso acontecer Não fica só No oba-oba Nas mensagens No conhecimento O Senhor precisa A graça Precisa Nos suprir Versículo Versículo 2 Com toda Humildade E mansidão Quer dizer Não estamos falando De uma doutrina vazia Tem que mudar Tem que mudar Nosso comportamento Tem que mudar Nossa essência Não é isso Então Essa graça Nos supre De humildade Essa graça Nos supre De mansidão Essa graça Nos dá Longanimidade Essa graça Faz com que A gente se preocupa Uns com os outros Suportando Os uns aos outros Em amor O amor Nos inunda Pela graça E nós Passamos Nos preocupar Uns com os outros Não somos Mais egoístas Não somos Individualistas Nós Se alguém Tem algum problema Não criticamos Não julgamos Nós apoiamos Para que ele Possa se levantar Na hora mais difícil Da fraqueza Possa ser fortalecido Não é isso Então vamos ajudar Uns aos outros Vamos orar Uns pelos outros Esse é o caminho Da vitória Esforçando-os Diligentemente Por preservar A unidade Do espírito No vínculo Da paz Então é Unidade do espírito Não é unidade Fabricada pelo homem Então é No fluir Da graça E vocês Sempre se lembrem Que o rio É o espírito No fluir Do rio Da graça Que é o espírito Irmãos Nós vamos Preservando Essa unidade Enquanto eu Ezequiel 47 Eu vivo a vida Igreja com pouca água Nos pés Eu tenho uma direção O espírito Tem outra direção Não é isso Eu tenho Minhas movimentações Atividade Servindo ao senhor E o espírito Tem outra Mas no momento Que eu cada vez mais Me mergulho No rio da graça Eu já não tenho Mais uma outra direção Do fluir do espírito Porque a minha direção É do espírito Por isso irmãos É importante A imersão É importante Mergulhar nesse rio Sabe por que Que o homem natural Tem medo De mergulhar no rio Porque tem medo De ser afogado Como é que eu vou Entrar nisso Como é que eu vou Pregar o evangelho Na praça de alimentação Como é que eu vou Lá para o supermercado Nunca fui Detesto Fazer isso Irmãos Eu vou morrer Eu vou Ficar afogado Irmão Quem vai ficar afogado É um homem natural Amém Quem vai se afogar Irmãos É a sua força Humana natural Mas quando você Mergulha De fato Você percebe Que você consegue Respirar Mas não é respirar Com Com a respiração Natural Você consegue Respirar no espírito Você consegue Perceber Que você entrou Em outra esfera Aqui dentro da água Você se entrou Entrando na água Aqui dentro da água Irmãos É outro som Outra audição Aqui fora Você escuta Um monte de barulho Cuidado Barulho de prato Todo mundo comendo Na praça de alimentação E eu Mas quando você Entra aqui Você só escuta Da água Vamos mergulhar Sair do nosso natural Sair da nossa percepção Como homem natural As circunstâncias Nos assustam Não Mas vamos mergulhar Quando você mergulha Você não vê mais nada Você vê o amor Você vê o rio Você vê a graça fluindo Você vê a pessoa salva Você vê a pessoa Sendo trazida Para serem cuidadas Irmãos É isso Aí no versículo 7 Do capítulo 4 Versículo 7 até 16 A graça então Deu dons ao corpo Para o aperfeiçoamento Dos seus membros Porque nós somos Membros desse corpo E nós recebemos E nós recebemos pela graça Dons Dons é para funcionar Graças a Deus Eu não sabia funcionar O Pá que me ajudou Também a saber Que eu posso pregar o Evangelho Então irmãos A graça nos deu dons Para o corpo Aos membros do corpo Para o funcionamento Dos seus membros Para a obra do ministério Cada um de nós Não está fazendo Sua própria obra Nós estamos fazendo Uma só obra Nós estamos jogando Para um time Com um só alvo Não é isso Para a obra do ministério Que é a edificação Do corpo De Cristo Seguindo a verdade Que é a palavra Seguindo a palavra Em amor Os membros do corpo Crescem Naquele que é a cabeça Cristo De quem todo o corpo Estou lendo o versículo De quem todo o corpo Bem ajustado E consolidado Irmãos Só conseguimos Ficar bem ajustado E consolidado Nesse fluir O espírito Encabeçamento de Cristo É cabeça quem manda agora Não é você Não sou eu não Bem ajustado Consolidado Pelo auxílio De cada junta Segundo a justa Cooperação De cada parte Que de cada parte Tem que entrar no jogo Amém Vamos entrar Amém 110% Amém Cada parte Tá Amém Efetua o crescimento Do próprio corpo Para que? Para a edificação De si mesmo Em amor Amém Sempre no ambiente Do amor Porque nós estamos No rio da graça Que traz o amor Deus que é amor Irmãos Aí Seguindo Irmãos O suprimento da graça Nos liberta De andar como Os gentios Nós estamos sendo Libertados Irmãos Ainda se os pensamentos São vazios Não se conectam Com Deus Mas irmãos O nosso entendimento Estava em trevas Pois estávamos Desconectados De Deus Estávamos Alheios A vida de Deus Estávamos Por causa Da ignorância Em que vivíamos Irmãos Na verdade Essa ignorância Dura até agora Pouco Agora que estamos Tendo noção O que é realmente Viver no espírito E pela dureza Do nosso coração Nós perdemos Irmãos Até toda Sensibilidade Os gentios Então se entregaram A um estilo De vida Depravado Estou usando King James Atualizada O mundo Se entregou A um estilo De vida De depravação Cometendo Toda Avidez Com toda Avidez Toda espécie De impurezas Não é isso Que é o mundo Que vivemos Esse é o estilo De vida Do velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências Do engano Agora porém Supridos Pela graça Estamos aprendendo A Cristo Não é aprendendo De Cristo Se você aprender De Cristo Você ainda aprende Lições Aprende ensinamentos Mas você aprende A Cristo É que o Cristo Como cabeça Está comandando Você como viver Na verdade Estamos aprendendo A Cristo Segundo É a verdade Ou realidade Em Jesus Tá Vocês estão vendo Isso aqui no versículo Não Aqui no versículo 21 21 É isso Não 20 21 Não é isso 20 21 E já vou Para 23 A graça Irmãos Faz com que você Se revista Do novo Homem O que é revestir-se Do novo Homem Você deixou De lado O estilo De vida Que o mundo Todo vive No velho Homem Agora Irmãos Nós vestimos Uma nova Veste Nós vivemos No estilo De vida Do novo Homem Imersão Na palavra Pregar Evangelho Edificar Igreja Cuidar Um dos Outros Irmãos É o novo Estilo E esse Novo Estilo Irmãos Nós É do Novo Homem Esse Novo Homem Criado Segundo Deus Em Justiça E Santidade Procedentes Da Verdade Quando você Tem Essa Realidade A sua Vida Começa Fechar Os Buracos De injustiça Fechar Os Buracos De Impureza De Falta De Santidade Porque A Verdade A Realidade Traz A Justiça De Deus E A Realidade Traz A Santidade De Deus Ó Senhor Jesus Aí Nós Vamos Estar Cheio De Realidade Não Mais Uma Vida Humana Cheia De Buraco Assim Todos Os Vazios Do Nosso Viver Do Nosso Comportamento Serão Preenchidos Com Protege Isso Faz Com Que Nós Não Tenhamos Essa Dificuldade Que Nós Tanto Temos No Relacionamento No Casamento Na Relação Familiar Na Relação Com Os Irmãos Na Edificação Da Igreja Não é Isso Temos Muita Dificuldade Por Por Caus Dos Buracos Nós Temos Que Encher Esse Buraco Com A Realidade Deixando A Mentira Versículo 25 Deixando A Mentira Nós Falamos A Verdade Com Próximo Pois Somos Membros Uns Dos Outros Para Que Falar mal Um Dos Outros Para Que Cutucar Um A Outro Para Que Ferir Um A Outro Nós Somos Membros Somos Membros Uns Dos Outros Nós Estamos Lutando No Mesmo Time Edificando O Mesmo Corpo Então E Não Mais Pecamos Na Ira E Nós Deixamos De Lado Todo Furto E Todos Trabalham Honestamente Para Sua Necessidade E Ainda Para Acudir Ao Necessidade Estou Falando 28 Da Nossa Boca Não Sai Mais Nenhuma Palavra Fútil Nenhuma Palavra Que Causa Dano A Outros E Sim Somente A Palavra Boa A Que For Boa Para Edificação E Nós Transmitimos Graça Aos Que Nos Ouvem Como Canais Da Graça Na Nossa Boca Irmão Não Saia Mais Nada Não Saia Para Ofender Ninguém Não Saia Para Danificar Ninguém Irmãos É Só Graça Porque Nós Estamos Mergulhados Na Graça Na Relação Entre Nós Irmãos 32 Vamos Nos Encher Irmãos De Bondade De Benignidade Compaixão Irmãos A Graça Nos Traz Compaixão Empatia Um Se Preocupa Com Outro Um Sabe No Passado Qualquer Deslize Do Outro Era O motivo Da Gente Criticar Mas Hoje A Procura Compreender A Situação Que Ele Está Passando Então Nós Passamos A Ter Compaixão Passamos A Empatia E Assim Você Consegue Ajudar Se Você Só Olha Do Lado De Fora E Critica Você Não Consegue Ajudar Graças A Deus E Que Mais Senhor Jesus E Nós A Nós A Perdoar Nos Uns A Outros Como Cristo Nos Perdoa Porque Ele Coloca Como Cristo Nos Perdoa Não É Meramente A Imitação Exterior É Essa Graça Nos Supre Essa Qualidade De Cristo Nós Conseguimos Perdoar Uns A Os Outros Para Edificação São De Perdão Se Até Hoje Você Guarda Algum Ressentimento Contra Alguém Ou No Seu Próprio Lá Nos Próprio Casamento Na Sua Família Irmão Vamos Nos Libertar Perdoando Não Vamos Um Dia Entrar No Caixão Com Ressentimentos Com Mágoas Não Vamos Nos Libertar Vamos Aprender A Perdoar Uns A Os Outros Aí No Capítulo 5 Versículos 1 e 2 Fala Para A Graça Nos Leva Até Deus Que Amou Para Andarmos Em Amor E Cristo Nos Amou E A Por Nós Como Oferta E Sacrifício A Deus Com Aroma Suave Irmão Nós Passamos A ter Esse Amor Dentro De Nós Irmão Não É Meramente Uma Mudança De Comportamento Mas Deus Está Nos Enchendo Com Seu Amor Nós Passamos Também Irmão Tem Uma Atitude De Doação De Entrega Para As Pessoas Pregar Evangelho Na Rua Cuidar Dos Irmãos Edificar Igreja Servir Oferta E Sacrifício Para Agradar Deus Quando Nós Assim Fazemos Por Amor As Pessoas Como Entrega Aos Irmãos Irmãos Mas Deus Se Agrada Ele Cheira Aqueles Que Aloma Suave E No Fim A Graça Nos Leva A Deus Que É Luz Agora Somos Luz No Senhor Devemos Andar Como Filho Da Luz E A Luz Expõe Todas As Coisas Das Trevas E A Qualquer Coisa Das Trevas Irmãos Como É Bom Andar Na Luz Você Tem Uma Ponta De Inveja Do Outro A Luz Já Revela Você Tem Um Ponto De Discórdia Com Outro A Luz Já Te Ilumina Irmãos Como É Bom Andar Na Luz Vamos Aprender Andar Na Luz Se Você Vive Uma Vida De Pecados A Luz Começa Te Incomodar Vamos Viver Uma Luz E A Luz Expõe Todas As Coisas Das Trevas Isso Em 1 Timóteo 1 5 Faz Que Não Perdão A Luz Expõe Todas As Coisas Nas Trevas Faz Com Que Sejamos Sensíveis Ao Pecado E Qualquer Coisa Das Trevas Para Que Para Manter Sempre Um Coração Puro E Uma Boa Consciência Vamos Mantermos Sempre Um Coração Puro Sempre Uma Boa Consciência Quem Vive Na Luz Consegue Se Manter Ao Andar Na Luz Podemos Manter Comunhão Uns Com Os Outros Porque As Vez Você Não Consegue Ter Comunhão Com Os Irmãos Porque Você Não Está Na Luz Quem Está Na Luz Irmão Tem Facilidade De Comunhão Uns Com Os Outros E O Sangue De Jesus Que Nos Purifica De Todo pecado E Não Estamos Imunes De Pecar Não Estamos Mas Devemos Confessar O nosso Pecado Para Manter Na Luz Como Consequência De Andar Na Luz Mantemos Sempre Um Espírito Contrito E Arrependido Irmão Nunca Orgulhosos Nunca Arrogantes Vamos Quem Está Na Luz Irmão Nunca Arrogante Quem Está Na Luz Tem Um Espírito Contrito Não Um Espírito Arrependido Um Coração Quebrantado E Um Coração Humilde Longe De Nós Irmãos Toda Arrogância E Todo Orgulho Senhor Jesus E Capítulo Aí a Graça Chega ao Homem Por Meio Da Palavra E Do Espírito Jesus Disse aos Judeus Aos Seus Discípulos As Palavras Que Eu Tenho Dito São Espírito E São Vida E O Rio Que Saia Do Éden Irmãos Para Alcançar O Homem É O Espírito Por Isso Devemos Encher Do Espírito Para Poder Viver Uma Vida Humana Normal E Não Buscar Satisfação No Vinho Deste Mundo E Nós Vamos Nos Distrair Irmãos Com Tantas Coisas Que Os Homens Correm Atrás Atrás Do Dinheiro Da Fama Poder Riqueza Uma Boa Casa Até Mesmo Irmãos Um Bom Casamento Ao Padrão Do Mundo Irmãos Não é Isso Que Nós Buscamos Nós Buscamos Servir Ao Senhor Fazer A Vontade Do Senhor Por Isso Devemos Encher No Do Espírito Irmãos Para Viver Uma Vida Humana Normal Não Buscar Satisfação Do Vinho Do Mundo Tudo Fazemos Porque A Vontade De Deus Seja Feita Devemos Encher No Do Espírito Falando Entre Nós Na Imersão Na Palavra E Mexer O Caldeirão Primeira Coríntios 14 Não Mostra Um Extremo De Só Encher Do Espírito E A Mente Não Ganha Nada É É Falar Em Línguas Por Isso Que Havia Essa Prática De Falar Línguas Fala Em Línguas Fala Para Deus O Espírito É Exercitado Mas A Mente Fica Infrutífera Totalmente Infrutífera Por Isso Irmãos Muitas Vezes Pessoas Que Usam Muito Desse Expediente Não Ganham Nada Então Esse Uma Extremidade Falar Em Línguas Mas Irmãos Grito De Guerra Proclamar Nós Já Entramos Por Lado Que A Mente Funciona A Mente Usada Não Isso Nós Então Fazemos Grito De Guerra A Mente Usada Então Isso Começa Esquentar No Espírito Nós Começamos Exercitar O Espírito Irmãos Isso É Necessário É Necessário Ter Um Espírito Primeiramente Um Espírito Exercitado Um Espírito Forte Para Depois Ser Cuidado A Mente Só Que Na Imersão Na Proclamação Das Frases Você Já Começa A Usar Mente O Seu Espírito É Exercitado Você Tem Um Espírito Forte Mas Você Também A Sua Mente É Alimentada Também Só Que Nós Podemos Irmãos Fazer Todo Mundo Existar O Espírito Com Frases Com Inversão Na Palavra Usar Bastante Isso Quando Todo Mundo Já Está 100% No Espírito Podemos Gastar Um Tempo Uns 20 Minutos Em Pequenos Grupos Certo Segundo A Palavra Lida Podemos Mexer O Caldeirão Isso Uma Prática De Mais De 20 Anos Atrás Eu Falei Para Os Irmãos Irmãos Quando O Irmão Don Que Falava Trazia Tanta Revelação Na Palavra Só Que Eu Temia Que A Revelação A Gente Ouve A Palavra De Uma maneira Superficial Vamos Entrar Na Palavra Aí Eu Falava Para Os Irmãos Nossa Reunião Serviço Era Assim A Gente Juntava Um Grupo De Pessoas Começava Emergia Na Palavra Só Que Eu Ganhei O Quanto Deus Não Quer Usar Minha Capacidade Eu Quero Me Mergulhar No Rio Da Vida O Senhor Poder Fazer A Obra Dele Aí Você Fala Eu Também Ganhei Essa Luz Você Imagina Depois Que 4 5 6 Falarem Acrescentando Luz Cada Um Mexendo Com Seu Colher De Pau Aquela Panela Da Palavra Profética Olha Vai Sair Uma Comida Melhor Do Que Você Pensava Irmão E Por Que Isso Não Só Alimenta O Seu Espírito A Sua Mente Se Torna Frutífera Você Vai Crescer Na Vida Você Vai Se Aprofundar No Senhor Você Vai Começar Compreender Qual É A Vontade Do Senhor Irmãos O Senhor Está Complementando Então Vamos Fazer Essa Prática Infra Não Posso Explicar Muito Então Devemos Encher-nos Do Espírito Também Dando Sempre Graças Ao Pai Por Tudo Se A Gente Está Imerso No Rio Da Graça Irmão Tudo Que Acontece Na Nossa Vida Irmãos É Por Conta De Deus Ainda Nas Coisas Que Consideramos Infelizes Consideramos Como Infortunios Irmãos Como Azar Não É Irmãos Deus Todas As Coisas Cooperam Para Aqueles Que Amam A Deus Que Estão Chamados Segundo O Seu Propósito Então Devemos Encher-nos Espírito Também Aprendendo A Sujeitar-nos Uns A Os Outros No Passado Nós Éramos Todos Muito Legalistas Esposa Você Tem Que Se Submissa A Mim Ou Você Que É Mais Jovem Tem Que Ouvir Mais Velhos Não Está Certo A Bíblia Ensina Assim Mas Vamos Aprender No Espírito Na Graça Sujeitar-nos Uns A Os Outros As Várias Tem Uma Porção Que Se Eu Deu Para Esse Outro Esse Outro Pode Ser Mais Jovem Do Que Eu Tenho Que Aprender A Ouvir Não É A Minha Esposa Fala Palavras Talvez Ninguém Outro Consegue Ouse Falar Eu Tenho Que Aprender Me Sujeitar Ao Que Ela Falava Para mim Precisamos Viver No Espírito Aprendendo E Pai E Também Sujeitando Uns A Os Outros Agora Vamos Entrar Finalmente No Pais E Filhos Ó Senhor Jesus Efésios 6 Versículo 1 14 1 a 4 Filhos Obedecei A Vossos Pais No Senhor Pois Isto É Justo Honra Teu Pai A Tua Mãe Que É O Primeiro Mandamento Com Promessa Para Que Te Vá Bem E Seja De Longa Vida Sobre A Terra E Vós Pais Não Provoqueis Vossos Filhos A Ira Vás Criai-os Na Disciplina E Na Admonestação Do Senhor Desculpa Esqueci De beber Água Irmãos Depois De uma Certa Idade Os Filhos Vão Crescendo Você Pode Perceber Que Os Filhos Tendem A Desafiar Um Pouco A Autoridade Dos Pais Vai Crescendo Ele Vai Testando Até Onde Ele Pode Ir E Começa A Desobedecer Especialmente Na Nossa Sociedade Moderna Vocês Vem Que Na África Ainda Na Cultura Africana Ainda Os Mais Jovens São Muito Obedientes A Os Mais Velhos Não Ousam Levantar Voz Mas Na Nossa Sociedade Ocidental Já Mudou Isso Hoje Os Alunos Batem Na Professora Então Irmãos Infelizmente Nós Chegamos Nesse Ponto Mas Aqui Diz Obedecer A Vossos Pais No Senhor Pois Isto É Justo Então Irmão Nós Estamos Em Outra Esfera Não Estamos Na Esfera Do Mundo Estamos No Senhor No Senhor Indica Que Na Igreja Nós Temos Uma Cultura Celestial Tem Uma Cultura Diferente Supridos Com A Graça Os Nossos Filhos São Obedientes Aos Pais Por Isso Irmãos Vamos Levar Nossos 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 Filhos Irmãos Também A Praticar Essa Palavra Não É Eu quero Dizer Uma Coisa Todos Nós Adultos Quanto Mais Jovem Menos Quando Vai Fazer Uma Imersão Na Palavra Um Passeap Um Pupac Dá Um Frio Na Barriga Dá Uma Dor De Barriga Mas Irmãos Quero Dizer Para Vocês Criança Não Tem Criança Ver Você Fazer Ver Os Adultos Orando Pelas Pessoas Orando Pai Vamos Sair Vamos Sair Porque Criança Não Tem Essa Dor De Barriga Não Tem Esse Frio Na Barriga Não Tem Conceito Adolescente Já Tem Um Pouquinho Mas É Bem Melhor Do Que Nós Certo Adolescente Vamos Sair Vamos Sair Sair Com Maior Alegria Agora Jovem Já Tem Um Pouco Mais Dificuldade Adulto Então Pior Quanto Mais Velho Irmãos Mais Conceito Nós Temos Irmãos Vamos Ajudar Nossos Filhos Já Não Tem Esse Conceito Quando Eles Crescerem Irmãos Já Crescem Dentro Dessa Cultura Não Tem Mais Esse Frio Da Barriga Né Ó Senhor Jesus Então Irmãos Por Isto Pois Isto Ah Os Filhos Supridos Com a Graça Os Nossos Filhos São Obedientes Aos Pais Irmãos Independentemente Como Os Pais São E Como Os Pais Tratam Com Os Filhos Então Alguns Não Tiveram Quem Sabe Os Pais Sábios Quando Trataram Com Ele Talvez Foram Muito Severos Muito Rigorosos Nunca Dispensaram Amor Como Deveram Dispensar Para Eles Os Filhos Criaram Pouco Que Meio Revoltados Pode Havê Isso Entre Nós Mas Irmãos Aqui Fala Para Obedecer Independentemente Da Atitude Dos Pais Vamos Aprender Assim Porque Você No Rio Da Graça Você Consegue Não Importa Se Seu Pai Tratou Bem Você Sua Mãe Tratou Bem Você Irmão A Bíblia Fala Para A Obedecer No Senhor Nós Conseguimos Fazer Pelo Imergido Rio Da Graça Pois Isso É Justo Indica Filhos Com Os Pais Irmão A Relação Dos Filhos Com Os Pais De Uma Forma Adequada É Obedecer Isso É Próprio Isso É Justo Isso É Correto Diante Do Senhor Aí Honra Teu Pai A tua Mãe Que é O Primeiro Mandamento Com Promessa Para Que Te Vá Bem Seja De Longa Vida Sobre A Terra Irmãos Honrar É Mais Explicar Mas Honrar Os Pais Irmãos É Ter Os Pais Um Lugar Especial Né Em Alta Consideração Né Isso Eles 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 Ser Um Lugar De Honra No Seu Coração Tem Um Lugar De Destaque No Seu Coração Independentemente De Como Eles São Irmãos Tá Vamos Honrar Os Pais Né E É É Uma Atitude De Respeito Né Não Como Uma Retribuição Você Não Honra Os Pais Porque Seus Pais Trataram Bem Você Você Não Honra Os Pais Porque Seus Pais Cuidaram Bem De Você Não É Retribuição Honrar É Nosso Dever Honrar Os Pais O Quinto Mandamento Honra A teu Pai A tua Mãe Está Em Êxodo 20 12 Honra A teu Pai A tua Mãe Para Que Se Prolongue Teus Dias Na Terra Esse Mandamento Faz Parte Da Primeira Tábua Dos Dez Mandamentos E Na Primeira Tábua Só Os Mandamentos São Todos Referentes A Deus Isso Quer dizer Que Deus Colocou O Quinto Mandamento Ainda Na Tábua Em que Se Refere A Deus Porque A Outra Segunda Tábua É Já Referente Aos Homens Tá Então Nós Precisamos Entender Quando Nós Honramos Os Pais Nós Estamos Honrando A Origem E Se Você Puxar Essa Origem E Vai Ver Que Deus É Quem Criou Adão Então Você Vai Até Deus Então Quando Você Honra Seus Pais Você Está Honrando A Deus Tá E A Primeira Promessa Irmãos É Ter Longa Vida Mas Essa Longa Vida Não É Você Desfrutar Dos Prazeres Do Pecado Essa Longa Vida Para Desfrutar Da Boa Terra Que É Cristo Que Possui Todas As Riquezas Da Água Da Graça Volto Volto Lá Para Deuteronômio 8 Versículo 7 De Novo Não É Retribuir Aos Pais Segundo O Bem Ou Mal Como Eles Trataram Você Antes Honrar Os Pais Irmãos É Honrar Deus E Honrá Los Incondicionalmente Não Põe Condição Nisso Honra Vocês Vão Ver A Benção Do Senhor Ah Meus Você Vai Ter A Benção Do Senhor E Vós Os Pais Não Provoqueis Vossos Filhos A Ira Mas Criai-vos Na Disciplina E Na Demonstração Do Senhor Os Pais Irmãos Devem Cuidar Para Não Não Instigar Os Filhos A Ira As Vezes Irmãos A 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 Pais A GENTE ACABO Instigando Acaba Provocando Empurrando Os Seus Filhos Também É Uma Ira É Um Ódio Mas Como É Pai Não Pode Responder Fica Com Aquela Coisa E Você Empurra Para Viver Na Carne Embora Na Criação Dos Filhos Irmãos Deve Haver Disciplina Tem Que Haver Disciplina Porém Os Pais Não Devem Abusar Da Sua Autoridade E nem pressionar os filhos Sem dar-lhes uma saída Ou uma solução Nunca pressione para nada Nunca pressione só para mostrar Sua autoridade Você pressiona Você usa da sua autoridade Mas sempre por um fim Benéfico para o seu filho Você quer sempre o bem do seu filho Não adianta você só ficar bravo Então vamos não abusar da nossa autoridade E é isso né Então Lucas 11, 42 Eu queria ler rapidamente com vocês Só um trechinho aqui Lucas 11, 42 Ai de vós Onde está? Ai de vós fariseus Porque dais o dízimo da hortelanda De arruda e de todas as hortaliças Ele disse para a Isai A justiça e o amor de Deus É querer chamar a atenção A justiça e o amor de Deus Irmãos, não sei se vocês Vocês sabem Vocês que são um pouco Mais assim Estão na idade de estudantes Alguém estudou? Vocês estão Hoje tem a geometria descritiva? Tem? Tem né? Geometria descritiva Quem sabe alguma coisa da geometria descritiva? Vocês jovens Né? Vocês sabem Hein Amir? Faltou essa aula? No espaço Um plano no espaço E um outro plano no espaço Dois planos no espaço Quando dois planos no espaço Se cruzam Quando se cruzam A interseção desses dois planos É uma reta É ou não é André? A justiça de Deus Irmãos É um plano Todos os elementos Que estão nesse plano É justiça Vocês entenderam? É um plano de Deus Dentro desse plano Está a justiça Irmão 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 Você sabe o que eu estou falando Você estudou arquitetura Né? E eu Existe um outro plano no espaço Chamado o amor Tudo que pertence a esse plano É amor Tá? Só que esses dois planos Irmão Precisam se cruzar Quando os dois planos Se cruzam Dá uma linha Nós precisamos andar Como Deus anda No tratamento conosco Andar nessa linha Que pertence A justiça E também pertence Ao amor Né, irmã? Então se você Estiver nessa linha Você nunca vai estar Desequilibrado Né? Por quê? Porque Porque alguns pais Usam Somente O amor Na criação dos filhos E os filhos Crescem Sem restrição E sem disciplina E tem outros pais Usam apenas A justiça Na disciplina Tratando-os Com rigor Mas sem amor Vamos aprender Como Deus Nos trata Né? Criar os filhos Irmãos Ah Vamos lá Vamos ver como Deus Trata Hebreus 12 Rapidamente Senhor Jesus Me perdoe Está avançando um pouquinho Hebreus 12 5 Estáis esquecidos Da exortação Que como a filhos Discorre convosco Filho meu Não menosprezeis A correção Que vem do Senhor Nem desmaieis Quando por ele É reprovado Irmãos Nosso Deus Nos disciplina Nosso Deus Nos reprova Porque o Senhor Corrige A quem ama E açoita A todo filho A quem recebe Irmãos Hoje fica Todo mundo arrepiado Fala em açoitar Né? E na disciplina Que perseverais Deus os trata Como filhos Pois que filho Há que o pai Não corrige Né? Mas se estáis Sem correção De que todos Se tem tornado Participantes Logo Sois bastardos E não filhos Né? Ah Eu vou já pular Para dez Porque eles Nos corrigiam Por pouco tempo Segundo melhor Lhes parecia Deus porém Nos disciplina Para Aproveitamento Afim de sermos Participantes Da sua Santidade A disciplina Irmão Tem um objetivo É para nós Participarmos Da santidade Do Senhor Né? Toda disciplina Com efeito No momento Não parece ser Motivo de alegria Mas de tristeza Ao depois Entretanto Produz Fruto específico Aos que tem sido Por ela Exercitados Fruto de justiça Por isso Restabelecei As mãos Descaídas Joelhos Trópicos Fazer caminhos Retos Para os pés Para que não Se desvie Estravie O que é manco Por antes Sejam Curados Criar os filhos Na administração Do Senhor Irmãos É fazer com que As palavras Que o Senhor Fala Estejam No coração Do seu povo Os pais Devem Inculcar Isto é Repetir Essas palavras Aos filhos Em casa No caminho Ao deitar-se Ao levantar-se Irmão Isso está em Deuteronômio Capítulo 6 Versículo de 4 A 7 Irmãos Isso é Imersão Na palavra Pura Não é isso O André Oliveira Falou Falou Que Que eles Estão Fazendo Até as duas Criancinhas As duas Gêmeas Estão 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 Aprendendo Falar Essas frases Na imersão Na palavra Porque Irmãos É isso Porque Os judeus Eles Praticam Essa palavra Só que De um modo Exterior Colocam Filactérios Colocam Até aqui Mesmo No fio Do cabelo Tudo Irmãos Palavras Frases Nas portas Ombrais Das portas Irmãos A imersão Da palavra Exatamente Para isso A gente está Todo o tempo Se você for Para o SEAP Se você for Para o PAC Assim 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 que Toca Oito Hora Com a permissão De levantar Começa O que? Soltar Som Em todos os cômodos Da casa Da palavra Para imersão Irmãos É isso Aí durante o dia No Uber Imersão No metrô Imersão No ônibus Imersão Na rua Imersão Deu um pouco Deu um pouco De apatia Junta a turma Imersão Na palavra Irmãos É isso Que Deus Quer Deus Quer Que a gente Viva Assim Tá Ó Senhor Jesus Além de ser Uma informação Bíblica Irmãos Ensinar Os Decretos Do Senhor Devemos Ensinar O caminho Que os Círios Devem andar Isto é Mudar O seu Hábito Dar-lhes Uma nova Cultura Isso está Em Salmos 119 119 Versículo 33 Dá uma olhada Ensina-me Senhor O caminho Dos teus Decretos E os seguirei Até o fim Não sei se vocês Perceberam a diferença Aqui Né Aqui não fala Ensina-me Os teus Decretos Ensinar Os decretos Do Senhor São Todas as informações Bíblicas Ensinar Os decretos Mas irmão Ensinar O caminho Dos decretos Já ensinar Um hábito Uma cultura Uma prática Então Não adianta Ensinar Só os decretos Isso eu tenho Repetido Para quem Está à frente Da conferência Geração Santa Dos adolescentes Não adianta A gente só Dar informações Bíblicas Bíblicas Para os nossos Adolescentes Não Precisamos mudar Uma cultura Deles Para mudar O comportamento Para mudar Um hábito Um hábito De vida Irmãos E também Provérbios 22 6 Eu não vou ler Por causa do tempo Irmãos Isso mostra Que nós Precisamos Mudar Uma cultura Nas nossas Outras gerações Graças a Deus Nossa geração De fábrica Vencedores Que já estão Entrando Nessa Cultura E os nossos Adolescentes Não tem mais Muita dificuldade Não Quem está Revolucionando A Bahia Irmãos Impressionantes São os Adolescentes Ó Senhor Jesus Então devem Ter esse hábito Saudável De orarem Pelas pessoas De pregar O evangelho Participarem Do Avança Jovem Fábrica De vencedores Que Essa nova Cultura Vai salvar Essas gerações Irmãos Das ideologias Peniciosas Do mundo E serão Guardados Para servirem Ao Senhor Aí vamos Na relação Do trabalho Vamos lá Vamos terminar Me perdoa Avançar um pouco Mas vamos terminar Efésios 6 Efésios 6 Versículo 5 Onde estou Vamos lá Senhor Jesus Quanto a vós Outros servos Obedecer Ao vosso Senhor Segundo a carne Com temor E tremor Na sinceridade Do vosso coração Como a Cristo E não servindo A vista Como para agradar Homens Mas como servos De Cristo Fazendo de coração A vontade De Deus Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não como a homens Então vou Vou tentar explicar Rapidamente Quanto a Naquela época Irmãos Os escravos Os servos Na verdade Aqui eram escravos Os escravos Eram comprados Pelos seus senhores Eram seus bens Pertenciam Aos seus senhores Então os senhores Tinham direito Sobre as suas vidas Todavia Irmão Quando chega na igreja Todos são irmãos Colossenses 3 11 Fala Que não há escravo Não há livres Todos são irmãos Porém Porém Irmãos No trabalho Eles devem ter a consciência De que devem obedecer Aos seus senhores Não é porque agora São irmãos Então não obedecem mais Seu senhor Não faz mais O que o senhor quer Não é isso Então ele ainda Está na posição De um escravo Mas isso trazer Para o dia de hoje Na relação de trabalho Irmãos Não se deve Buscar Privilégios Como irmãos em Cristo Em nenhuma Relação de trabalho Há um irmão Me chamou Para trabalhar Na sua empresa Então eu confundo As coisas da igreja Com relação de trabalho Eu acho Que nessa empresa Eu sou irmão dele Né Eu tenho privilégio Tenho regalia Que os outros não têm Eu posso Fogar Posso descansar A hora que eu quero Fazer quando eu quero Faço quando eu não quero Não Não é isso Se for assim Irmão Nenhum irmão Vai chamar o outro Para trabalhar Né Precisamos aprender A obedecer ao seu senhor Com temor e tremor Na sinceridade de coração Como a Cristo Nós obedecemos Nós senhores Com os chefes O dono de empresa Irmãos É trabalhar Obedecer Como a Cristo Tá O funcionário Que tem um irmão Em Cristo Com o seu superior Não deve misturar A sua relação Na igreja Com a sua relação Funcional Exigindo regalias Ou tratamentos especiais Não deve servir À vista Como agradar Homens Versículo 6 E como servos De Cristo Fazendo de coração A vontade de Deus Até na relação Do trabalho Você está fazendo A vontade de Deus Deve servir De boa vontade Como ao senhor E não Há homens Versículo 7 Isso deve ser Resultado Do fluir A graça E de encher-se Do espírito Se cada um Fizer Alguma Boa coisa Receberá Além do reconhecimento Profissional Vai receber A recompensa Do senhor Isso no versículo 8 Se você for Um bom funcionário O seu chefe O dono Da empresa Pode te dar Uma recompensa Mas você vai ter Uma recompensa Vinda do senhor Não é deles não Tá Então irmãos E vós senhores Igualmente De igual modo Proceder Para com eles Deixando as ameaças Sabendo que o senhor Tanto deles Como o vosso Está nos céus E que para com ele Não há acepção De pessoas O empregador Ou chefe Não deve tratar Com rispidez Nem com ameaças O seu subordinado No trabalho Ele é o seu subordinado Para executar Um bom serviço Mas fora dele O senhor Não faz acepção De pessoa Ele é senhor Tanto de um Quanto de outro Tá O senhor Que quer O senhor Jesus Ele quer edificar Sua igreja Todavia Ele quer preencher Todos os nossos vazios Com a realidade De Cristo Isso tem que ser Refletido Irmãos Na nossa vida Conjugal Na nossa vida Familiar E também Na nossa vida De trabalho Nossa relação Do trabalho Irmãos Não podemos ficar Proclamando Falando E não temos Realidade Na nossa vida Tá bom O senhor Quer mexer Até nesses detalhes Conosco Irmãos Aí Satanás Não terá Nenhuma brecha Para trabalhar Entre nós Mas eu quero Ainda terminar Irmãos A ver Se vocês vão Atender O chamamento Para sermos Um time De alta performance E se eu posso contar Com 110% De cada um Vamos trazer O senhor De volta Não nos preocupamos Conosco Irmãos Nós queremos É fazer a vontade Do senhor O senhor Precisa Realizar sua obra Hoje na terra Através de nós Vamos cooperar Com o senhor Não deixe Um Ou uma minoria Sua camisa Vamos sua camisa Todos nós E vamos ser Um Só homem Fazendo essa Uma só obra Jesus é o senhor Amém 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 Amém